É do Valdemar Catielli. Na verdade não é uma pergunta, é uma espécie de um desafio, tá? É um questionamento apologético. Interessante, o pai do protestantismo é Martinho Lutero. Então por que todos os protestantes não são adeptos e seguidores da igreja luterana? Ele é um católico. Por que tantos rachas? Por que tanto individualismo? E outra, se existe um único Deus, criador do céu, da terra e de todas as coisas, e seu filho, o Cristo vivo, aí vem a questão. Nós católicos somos idólatras? Curioso, né? No seu comentário, prezado Valdemar, você desconsidera uma razão teológica e uma razão antropológica para a existência de várias religiões, inclusive protestantes. Então você deveria considerar um argumento teológico e um outro argumento antropológico. O teológico é o seguinte, a reforma não parou em Lutero. Você tem que entender que os protestantes creem que a luz da verdade é progressiva. Deus não tinha como ensinar tudo a Lutero no tempo dele. Deus ensinou a Lutero sobre a justificação pela fé. Só que a reforma não para em Lutero. Deus continuou usando outras pessoas para restabelecerem doutrinas que a igreja católica apostólica romana deixou de lado. Então, agrava este conceito. A reforma não parou em Lutero. Depois de Lutero, outros reformadores surgiram e redescobriram verdades abandonadas. Vou lhe dar só alguns exemplos. Wycliffe, John Huss, Lutero, propriamente dito, Zwinglio, John Wesley, Oswaldenses, Melancton, Calvino, só para citar alguns, que eram muitos reformadores. Então, o que eu lhe aconselho? Leia o livro O Grande Conflito, de Helio Aite, e você verá que seu questionamento é sem sentido. Ao ler esse livro, você vai conhecer melhor a história e o desenvolvimento do protestantismo, porque a reforma não parou em Lutero e que a reforma não foi composta só do luteranismo. Porque a reforma não parou em Lutero. E eu vou deixar para você aqui uma citação dessa referida obra que está na página 148. Veja que citação interessante. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitia brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades se tem desvendado constantemente. Então é nisso que nós cremos. E a razão antropológica que você deixou de lado é a seguinte. A antropologia mostra que a natureza humana, ela naturalmente, ela é religiosa. A essência da nossa natureza religiosa. Nós sentimos o desejo de adorarmos algo ou alguém que transcende a nós mesmos. E o que que acontece? Isso explica parcialmente a existência de muitas religiões. Eu digo explica parcialmente porque também tem a questão de pessoas discordarem de pontos de vistas. Tem a questão de pessoas seguirem métodos diferentes para a interpretação da Bíblia. Mas em grande parte, isso ocorre a existência de muitas igrejas, inclusive protestantes, até por uma razão antropológica. O ser humano tem a necessidade de adorar algo ou alguém. Então você tem que considerar esses dois argumentos. O teológico e o antropológico. E para finalizar acerca de sua pergunta sobre ser idólatra em adorar a Jesus, Se todos os irmãos católicos, apostólicos, humanos, venerassem ou adorassem somente a Jesus, além de Deus Pai e além do Espírito Santo, não seriam idólatras. Por quê? Porque Deus autorizou adorar a Jesus. E por que que Deus Pai autorizou a adoração a Jesus? Porque Jesus é Deus, simples assim. Vamos ler Hebreus 1, verso 8. Que diz Mas a respeito do Filho diz O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E no verso 6 diz que todos os anjos de Deus o adorem. Então não há idolatria em venerar ou adorar Jesus, desde que não seja por meio de uma imagem, porque não existe imagem, desenho humano que possa representar a glória da divindade. O Américo Almeida, ele é um adventista do sétimo dia e ele fez uma citação do Catecismo da Igreja Católica bastante interessante. E ele acredita que esta citação merece um comentário. E eu vou fazer um comentário a respeito dela. Essa citação está no parágrafo 2172 do Catecismo. E diz o seguinte O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus descansou no sétimo dia, ex do 31, 17, o homem deve também descansar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, tomem fôlego. Olha que interessante. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma folga. É um dia de protesto contra as servidões do trabalho e o culto do dinheiro. Porém, a partir do artigo 2174, nós vemos aqui que é uma defesa do sábado fantástica. Até parece que não foram teólogos católicos que eles escreveram. Mas a partir do artigo 2174 a coisa já muda de figura. Eles já começam a argumentar da transferência da santidade do sábado para o domingo. A igreja católica mudou a estratégia de ensino. Antes eles diziam que a igreja mudou o dia de guarda. E existem documentos que comprovam isso. Que a igreja dizia que ela tinha autoridade para mudar o dia de guarda. Agora não. Agora se faz uma defesa teológica do sábado bem feita e transfere essa defesa do sábado para o domingo. Tanto que após esse parágrafo você vê o seguinte título. Dia da ressurreição, se referindo ao domingo. O dia da ressurreição, nova criação. E também você vê mais adiante o seguinte. Domingo, plenitude do sábado. Então vê, o catecismo católico está corretíssimo até onde nós lemos. Pena que depois ele dá a destoada. Ele mostra que realmente eles creem que a plenitude do sábado é o domingo. E que a transferência da santidade de um dia foi para o outro. Então obrigado, irmão, por citar esse catecismo. Eu tenho o catecismo também. É importante nós termos esta obra. Para vermos o que está de acordo com a Bíblia e o que não está de acordo com a Bíblia.